Tudo que eu te desejo é sorte nessa vida Acredita nos seus sonhos, realiza Saiba usar esse momento e mudar a história Que seu nome vai ficar gravado na memória E não se esqueça de mim, combinamos assim Que eu não me esqueço nunca de você Tira do rosto essa lágrima, que hoje o tempo é de paz Hoje o tempo é de paz Esse é o nosso tempo, esse é o nosso tempo Aproveite mais, que hoje o tempo é de paz Esse é o nosso tempo, esse é o nosso tempo Aproveite mais, que hoje o tempo é de paz Aproveite mais, que hoje o tempo é de paz